Agora é oficial. No dia 1º de maio, os 12 radares instalados nas avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia entram em funcionamento. São seis pontos de controle de velocidade e outros seis que vão fiscalizar o avanço do sinal vermelho. Agora estamos efetivando a ação com a fiscalização eletrônica, com os equipamentos entrando na sua operação plena, com medição, registro da autuação e a posterior encaminhamento. Mais uma vez, uma blitz educativa foi realizada em frente à FEPASA, para informar os motoristas sobre o início da fiscalização. Soldados do tiro de guerra também participaram das abordagens. Segundo a Secretaria de Defesa Social, os radares são necessários porque 10% de todos os acidentes acontecem aqui na avenida João Pinheiro, o que representa 200 ocorrências por ano, sendo que algumas delas envolvem vítimas fatais. Infelizmente, para a maioria das pessoas que não gostam de respeitar as normas e as leis, o único pensamento é o bolso, e o bolso vai ser meio salgado, né? E a instalação dos radares tem o apoio de parte da população, que acredita que assim a cidade fica mais segura. Vai evitar, é lógico, muito acidente aí que está acontecendo aí. Bem segura, né? Graças a Deus, o povo vai parar de correr um pouco, né? E acaba um pouco os acidentes. Um ótimo trabalho, um ótimo serviço. Vai diminuir o número dos acidentes? Bastante. Até o dia 8 de maio vai ser aplicada também a autuação moral, como forma de advertir os motoristas sobre as regras de trânsito. Mas segundo o Secretário de Defesa Social, a população já está mais consciente. Desde o início da instalação até aqui, já é perceptível, a partir do momento da medição, que já houve uma redução e um enquadramento das pessoas a essa regra de utilização. Aqui é um ano direto, no horário noturno também, eu tenho visto que o trânsito está bem tranquilo. O pessoal tem respeitado já o limite, embora não tenha funcionado o radar, mas já estão respeitando o limite de velocidade na Avenida João Pinheiro, principalmente. Obrigado.